Em um ano são mais de 100 mil quilômetros rodados para ajudar crianças e adolescentes com câncer. Vamos embarcar agora em uma das combis da associação criada por Tatiana Picardi, uma voluntária que é a cara de São Paulo. Chuva mais estrada de terra é igual a lama. Mas aqui não tem mau tempo. A ordem do dia é ajudar e é justamente em lugares assim de difícil acesso que a Kombi da APAS, associação Helena Picardi de Andrade Silva, vai buscar pacientes vítimas de câncer, como Jefferson, que tem 17 anos e mora no Grajaú, zona sul de São Paulo. Ele é cadeirante e o acesso ao transporte público é muito difícil. Uma vez por semana, o motorista Edson vai firme e forte carregá-lo para o hospital. Cadeira de roda, mãe com mochila, lá vão eles. Jefferson tem leucemia desde os 12 anos. O tratamento de quimioterapia deu efeito colateral e hoje ele não consegue mais andar. Por indicação da médica e da assistente social da Santa Casa de São Paulo, ele conseguiu se cadastrar nesse serviço, que possibilita a continuidade do tratamento dele. Quer dizer, mãe, se não tivesse esse serviço, você não conseguiria levá-lo no hospital? Não, não tinha como eu levar, porque é meio complicado de ônibus, para pegar ônibus com ele de cadeira. E a rua lá até é de ruim acesso também, então era bem complicado. Você não tinha nenhuma outra ajuda? Não, de jeito nenhum. Jefferson, você acha que essa recuperação teve grande ajuda aí da APAS? Ah, teve. Teve muito, é 100%. O que eu estou conseguindo fazer hoje é por causa da APAS. Porque se não fosse o transporte, eu não poderia terminar meu tratamento. E também eu não ia ter meio de acesso a fazer a fisioterapia. 32 crianças e adolescentes carentes utilizam o transporte sem custo algum. Cinco combis como esta percorrem bairros afastados do centro de São Paulo para buscá-los. A ideia de criar a associação foi de Tatiana Picardi, que perdeu a filha Helena há 13 anos. A garota tinha apenas 5 anos e um tumor cerebral. Ela levava uma vida normal até ter um estrabismo súbito. Rapidamente o comprometimento foi se tornando visível. E desde o início a gente sabia que não era um câncer curável, em nenhum sentido. A gente no máximo poderia aliviar os últimos meses de vida dela. Foi o que a gente fez. Dois anos após a morte, Tatiana encontrou no voluntariado um jeito de se recuperar do luto. Transportava sozinha e com o próprio carro famílias com problemas semelhantes ao dela. Abastecer no carro, com os meus recursos. E isso foi aos poucos sensibilizando as pessoas para a causa como um todo. Para a importância do que a gente fazia de forma ainda tão incipiente e amadora e amorosa. Hoje são 45 voluntários que trabalham inclusive neste bazar. Uma das fontes de renda que ajudam a manter a associação. As crianças são indicadas pelos hospitais especializados. Em 10 anos, Tatiana já ajudou mais de 100 famílias. De fato, de fato, eu preferiria que minha filha estivesse viva. Mas ao mesmo tempo, se ela não tivesse falecido e com câncer, eu não teria tido a oportunidade de fazer o que se tornou, digamos, a razão central da minha vida nos últimos 10 anos. Mas é uma grande ajuda. É bem grande. É fenomenal. É... É... A CIDADE NO BRASIL